Vai pra cobrança da falta, é falta pro Colorado, vai partir pra bola, vai autorizar a cobrança. É falta, cruzamento na área, bola viajando, tira dali o Lucas Mingotti, tira do jeito que dá. Vai saindo na frente, olha o passe, chega o River, já e o Sol sai na primeira, na segunda, é penalti! Não tem lero, lero, nem vem cá que eu também quero, é penalti pro River, na frente do Diego Castro. Na primeira o Jailson, saiu pra evitar o gol, fez o bote certo, mas na segunda, houve o contato, é penalti pro Galo Cobrasilma. Ninho pra bola, autorizado, pra bola, Ninho contra o Jailson, Ninho pra bola, autorizado, bateu, pega Jailson, a bola sobra, Jailson de novo! Faz dois milagres o goleiro Colorado! Vai pro escanteio, é canto bola pro River, vai pro escanteio, preocupação na área, bola corada curta, fez a jogada ensaiada, a bola sobrando, tira a defesa, queria um pênalti, mandou fruto. E olha o River de novo, chega avançando o Galo, olha o cruzamento, passa por todo mundo! Passa pelo ataque, tricolor! E mais uma vez, o Gerson Guzou chama atenção, ó! Tá tendo facilidade, mas não contou, sendo pra Sérgio vir forte na Série B, viu? Olha o passe, vem pro ataque, sai o River, arriscou, bateu pro gol, na trave, a sobra, receba! Gol! Gol! Horrível! Aquela velha máxima De contar com a sorte A bola bateu na trave Bateu no goleiro Acabou entrando Tirando qualquer chance de defesa Pro Jailson Aberto o placar Sai na frente o River Faz o primeiro gol Tem uns dois na bola Nininho bateu pro gol pra fora Um abração José em Timor E só da Galo O River quer o segundo gol Vai avançando, tenta mais uma vez Pode entrar com o bola e tudo Travado na hora H A defesa colorada Vai se virando O River tá sobrando em campo E agora João Lagoano Tá rápido, vilóis ali Tentou jogar pelo centro Pode ser jogada ensaiada Cobrou na paradinha Cruzamento A bola sobrando Vem de novo o River Jailson de Munhecaço A bola sobra Tira de novo a defesa Volta a bola sobrando Vai à frente Toca De novo Chega Diego Cantanhede Boa jogada do Diego Vai avançando Bateu Olha a bola cruzada Edson Spalma Na sopa A bola não vale mais nada Autorizar cobrança É falta Pra bola Autorizado Bateu Fechadinha A bola batida A bola bate no travessão Cobra Pode pintar o segundo gol Olha o River Tocou Por cobertura Passa Perco E não entra Arrancando Suspiros O torcedor Quando Termina o jogo No primeiro tempo O jogo contra O Alves Aí pegou o terceiro cartão amarelo Campeão Com o Palmeiras de 2002 É, rapaz Campeão de Copa do Brasil Tem história, viu É o futebol, né Hoje tá aqui no Galo O cara já Time grande também, claro Time de muita pesquisa Olha o Colorado Edson Carpa Pro Diego Cantanhede Vem Diego Vai avançando Bateu Pro Golaço Golaço GOL Diego Cantanhete É gol Colorado É gol do 4 de julho Um foguetaço Uma pancada Leido Faz o passe Volta a bola Na frente Olha o River Tenta chegar o Galo Faz a finta Olha o River Tocou na frente Travado Mas a defesa Colorado Se não fosse o toque Continuava-se A fase também lá Olha o River Vai avançando o Galo Tenta chegar Tocou na frente A intenção até que foi boa Mas só faltou aquele último toque O Bandeira É um motivo a mais Pro possível do Panaíba Acreditar Olha de novo Diego Cantanhete Vai avançando Chega o Colorado Cruzamento A bola passa E não entra E vem de novo o Colorado Tiguinho Vai avançando Pá Até o Prugo O Edson Faz a defesa Vai autorizar a cobrança Parte o cruzamento A bola tocada A bola sobra Em cima da linha Salva Insiste de novo Tenta chegar E mais Cobrar no campo de defesa Na verdade a horrível é que cobra Vem avançando o River Vai tentar colocar no X1 Vai avançando Bola tocada Passa por todo mundo Já o Edson faz a defesa Ativo autorizado Josué Para a bola Bateu Pegou o desvio É escanteio Bola batida O Josué pegou o desvio Diego Castro Chamando atenção Escanteio Canto bola Vai para a bola O Wanderson Gordo Vai autorizar Com a abrança O Gordo autorizado Gordo para a bola Cruzamento Vai no batim Rebate a bola Sobrando Tira de qualquer maneira Vai insistindo Tirando Mais atrás Sobra O Darlan Que dá contra-ataque Olha o 4 de Julho Chegando Para Moisés Tocou na frente Olha o Colorado Cândido Ha 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 Aê Nocedor do 4 de Julho Cândido Está acompanhando a gente Olha o Colorado Condição legal Vem Moisés Dominou Bateu Para o gol Já autorizado Bola Viajando na área Insiste na jogada Vem avançando o River Cruzamento Edre Receba Gol Gol É tricolor É do River